Dá o pai! 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 Eiii que linda! Anda mãe! Vai dá a mãe! Está é muito lá! Espera! Dá a mãe! Dá a mãe! Olha! Linda! Pegarinho! Que brava! Dá o pai! Ahahahah! Hummm! O que há aí? É as bolachas sim! Dá o pai! Dá o pai! Dá o pai! Vá! 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 vai lá vai lá vai lá vai lá quebrava vamos mandar uma bolachinha assim vai lá vai lá vai lá vai lá que linda que linda vai lá vai lá vai lá